Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Foca em FIFA Champions RJ. Lucas Boz aqui, depois de muito tempo, mais de uma semana longe de vocês, mas voltamos aqui galera. E não foi só longe de vocês, deem uma olhada aí, eu enquanto abro meu FIFA, depois de uma semana sem sequer abrir esse aplicativo, negada. Olha aí o tanto de LXL acumulada, também vou deixar aí para vocês o calendário, mostrando o calendário, o tanto de dias que eu perdi do evento, porque de fato, como eu falei para vocês no vídeo que eu ia parar de jogar, eu desanimei demais, negada. Eu joguei uma semana atrás, que foi jogando a campanha ali, passei de mais umas duas etapas, e tirei um jogador top, que hoje entrará para o meu ataque, que é o que vocês vão acompanhar no vídeo de hoje. Olha aí os pontos de liga que eu ganhei nesse período sem abrir o FIFA, olha o calendário do evento congelado, vários dias que eu perdi esse evento aqui, negada. Já estou bem atrasado, não estou nem me importando com isso para falar a verdade para vocês. Os vídeos de ups, de mudanças de jogadores, vão ficar mais na conta agora do Lucas Daut. Quando ele fizer mudanças no time dele, que é no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como o time dele está, que ele já está com um over bem avançado, ele irá assumir esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu vou focar mais nos bons e baratos, nas reviews, no FCRJ Squad, em mais duas séries. Isso até eu comprar um celular novo, negada. Eu já estou pesquisando um modelo novo de celular, com o tempo eu falo para vocês qual eu vou comprar, mas sei lá. Eu estou pesquisando, eu acho que em janeiro, no máximo em fevereiro, eu compro um celular decente, e aí os vídeos de FIFA voltam ao normal para vocês, negada. E no vídeo de hoje, vamos falar principalmente de uma mudança que eu vou fazer no meu ataque. Meu ataque atualmente está ali, com o Sturridge e Agüero. O meu time é um time bem razoável, eu mudaria pouquíssimas coisas, só talvez o Alcott ali, no futuro eu mudaria o Kovacic e o Stones. Como eu falei já nos últimos capítulos da novela, a playlist está aparecendo aqui na descrição do vídeo e no card também. Certo? O time está com over 91 e 120 em troçamento. E quem vai sair do ataque, obviamente, vai ser o Sturridge. E ele dará lugar a um jogador que eu já tive e me arrependi quando me livrei dele, galera. É que era uma época diferente, o FIFA estava com um método de transamento um pouquinho diferente, estava mais difícil fazer um transamento com o time, eu tive que montar um time todo de ingleses, e com o tempo, aí mudou isso aí, e eu acabei sendo pego pela cagada deles. E enfim, dei a sorte de tirar esse jogador aqui nos packs da campanha, e o jogador é o Gabriel Jesus, negada. O companheiro do Agüero no City voltará para o time, e será o companheiro dele aqui no meu ataque, na formação 3-4-1-2. O Jesus no mercado, negada, ele está valendo 1 milhão e 800 mil coins, mais ou menos. Ou seja, não é um jogador barato, negada. E eu vou fazer questão logo de jogar o Sturridge em cima dele, não vou para ele mais por enquanto, e deixo o ataque assim. Um dos principais atributos que me agrada bastante do Jesus é a velocidade dele. Ele tem uma velocidade excelente, uma finalização muito boa, e quem sabe no futuro eu trarei a review dele. Eu pretendo no futuro trazer a review do Ali, o Ali S.A. da campanha semanal, certo? Vai ser difícil manter os vídeos, agora está bem com a rede da minha rotina, mas eu vou tentar voltar com os vídeos regularmente para vocês, negada. Certo? Ah, e sim, e falta ao par também o impulso de Jesus. O impulso dele é cabeceio, está no nível 3, se eu não me engano, está no nível 3, e eu voltá-lo para o nível possível, né? Que é até o nível 6. É um impulso comum, ou seja, já ajuda bastante, infelizmente a EA cagou nos impulsos, mas eu já falei isso umas 10 vezes, vou parar de falar isso aí e começar a aceitar, certo? Eu tenho umas duas séries em mente, negada, mas que só serão possíveis desfazê-las quando eu tiver com um celular decente, que esse aqui, infelizmente, não dá. Se vocês querem entender o que eu estou falando e por que eu parei de jogar o FIFA, assista esse vídeo aqui que está aparecendo no card, onde eu explico todos os motivos. Tanto que eu realmente parei, estou há uma semana sem postar nada, mas o canal não pode parar, voltaremos com as reviews e com outras séries. Certo, negada? E agora eu vou mostrar para vocês alguns times da minha liga. O time do Lucas Daut, que está um time muito bom, se eu não me engano, esse vídeo que foi gravado ontem, ele já upou para 96, o ataque dele conta com o Luká, com o Meang, ele também tem o Alcott, assim como eu, tem o Son e o Alic, assim como eu, ele está usando a formação 3-5-2 ainda, com direito a cantezinho, tem o goleiro De Gea no gol, é um time excelente. Tem também outros times tops aqui na minha liga, por exemplo, o time do Di, um time muito bom, com o Vardial e S.A. ali, Kanté, Dendonker, Chamberlain, De Gea também, Vertogen, que é um zagueiro muito bom nesse FIFA aqui, e em breve eu trairia a review desse Alia aqui que vocês estão vendo na tela. Certo, negada? Muito obrigado por assistir o Vegettaio aqui, vou tentar me empenhar um pouquinho mais no FIFA, eu não vou jogar tanto assim, mas vou tentar entrar pelo menos uma vez por dia, fiquei uma semana sem entrar, eu acho que foi o suficiente para dar uma descansada. Certo? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui, como nós ficamos uma semana sem postar nada, as views vai cair um pouquinho, mas vamos nos empenhar para voltarmos a estaque que estávamos antes. Certo? 12 mil inscritos, vamos que vamos, deixa o like, se inscreva no canal, veja o vídeo anterior e é isso aí. Falou, valeu, fui e tamo junto, negada. Tchau.